Doce Piriguete Mais uma de Alfredo Assunção e Antônio Peçanha Dá um chãozinho ali É tão doce e tão meiga Tem um corpo animal Ela é quem traz a seiva Para o encontro casual De amor faminto Gelo a seva a sonhar Me consinto e brinco O perigo já vai chegar Menina que abre o leque E me sobe o tupete Cheguinina eu moleque Doce linda Piriguete Menina que abre o leque E me sobe o tupete Cheguinina eu moleque Doce linda Piriguete Amina é planta e flor Tão suave é seu odor e tem sabor Amina é meu amor Amina é planta e flor Tão suave é seu odor e tem sabor Amina é meu amor Amina é meu amor Me faz arder em prazer Feliz ponto final Me faz queimar Me faz queimar Me faz queimar Me faz gozar Com a linda Piriguete Eu vou pintar o sete Eu vou pintar o sete Vai uma selva Eu vou pintar o sete E um croquete quentinho Eu vou pintar o sete Com a doce Piriguete E um fora A while Amina é meu amor E eu vou pintar o sete E um zo perhaps Com a doce Piriguete Com a doce Piriguete A docecycle Qual a doce Com a doce